Bola, ele foi rápido demais Como é que pode, né? Tem gente tão mau caráter de jeito Nossa, eu perdi o gol do Paine O que ele vai me matar? A gente entra com o jogador do Nângela E o futebol, que é o último que a gente tem Dê-me de manhã E o gol, o gol, o gol, o gol, o gol, o gol O gol, o gol, o gol, o gol, o gol O gol, o gol, o gol Nossa Pelo amor de Deus O Werner vai me matar, eu perdi o gol dele Ele vai ter um treco nervoso Foi sem querer Foi gol de novo? Eu acho que eu peguei esse de novo Eu tôcando as faibas Tá representative Foi pra você 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 Ainda bem que eu trouxe o Will pra me fazer culpa aí. Esse eu peguei. Quem que fez? É. Cruel. Nunca vi uma coisa meia dura. Vamos lá gente. 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 Vamos lá. Vamos lá gente. 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 Ok. Vamos lá gente. Vamos lá gente. Me dá uma that sensei. Vou atrizar ela pra aí. под Reminiar. Ele manda o seuportsiane. Altuائel. Opa. Ahiaiaiaiaia. Eu ia falar cabalão, eu ia me encher. Aê, Rafa! Aê! Vamos! Aê!